Salve, salve, galera! Beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês. Como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje a gente vai fazer um videozinho bem legal pra falar sobre fontes, galera. Isso mesmo, fontes, ó. Tô com uma modular 750 aqui da Corsair, tô com uma modular 750 aqui da XPG e alguns cabos, um diagraminha, e vamos ver o que a gente vai ver, beleza? Então, galera, Franks tá aqui, Franks 1 Mineirano, beleza? E a Franks 2 parada, porque aquela XPG é dela, então, mais uma vez, ela tá eu com a Franks parada, fazendo um video pra vocês, galera. Mas qual que é o intuito desse video hoje? É mostrar as ligações que o pessoal vem fazendo nas fontes, causando queima de fontes, causando queima de placas, causando problemas, até princípios de incêndio, galera. É isso mesmo. Ah, meus bonequinhos, belezinha. Ai, ai, mano. Mas então, o pessoal tá achando que é o seguinte. Ah, Caju, é modular, o cabo é padrão. Não, o cabo não é padrão. Existem padrão da XPG, que é o mesmo da Corsair CM. Existem padrão da Corsair RM, RX, HX. Existem padrões de cabo da Cia Sonic, existem padrões de cabo Delta e por aí vai. Ou seja, não é só porque a fonte tem essa tomadinha e o cabo encaixa aqui na fonte, que você pode ligar e ligar na sua placa de vídeo. Isso pode dar problema. E eu vou mostrar pra vocês agora. A gente vai fazer um teste pra mostrar pra vocês por que que isso não é padrão, beleza? Vamos lá. Tô aqui com a minha XPG 750, com um cabo PCI Express duplo dela e um cabo Monex dela. E da Corsair 750, a mesma coisa. Um PCI Express duplo e um Molex. Vou pegar um cabo de servidor também, daqueles breakouts, igual a minha fonte de servidor ali. E vou mostrar pra vocês uma coisa interessante. Eu pego esses seis pinos que foi feito pra alimentar uma placa de vídeo. Venho aqui na minha tomadinha do SATA Molex da XPG e ela liga. Olha que legal. A mesma coisa. Venho aqui na Porsair e ela liga. Mas pessoal, não é porque encaixou aqui que a energia que vai sair aqui tá correta. Então a gente vai ver essas ligações dos pinos do lado da fonte, beleza? Então como é que eu vou fazer isso, galera? Eu tenho aqui um diagrama. Eu fiz três pares, né? Um lado vai ser fonte. O outro lado vai ser cabo. Então tá aqui, ó. Fonte e cabo. E eu vou, com o multímetro, identificar as ligações. Ou seja, nesse cabo PCI Express da XPG, a ponta que vai na placa de vídeo é padrão. Todo PCI Express de placa de vídeo é padrão. Posso pegar Porsair, qualquer fonte. A tomadinha que vai na placa de vídeo, essa pinagem é padrão. O grande problema é... E essa que sai da fonte? Porque os fios se invertem aqui dentro. E eu vou mostrar pra vocês agora com isso o grande problema de confiar na ligação de apenas encaixar. Vamos começar aqui, ó. Vamos pensar que na fonte eu tenho o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo aqui? Aqui, numerei de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou conferir agora a ponta do cabo na outra extremidade. Lembrando que, pelo jeito que tá o desenho aqui, eu vou pegar o cabo de frente aqui. Então, galera, vamos ao teste prático aqui do negócio, ao resultado. E eu vou mostrar aí na tela também, depois de mostrar com esse papel. A diferença de cada um, o negócio é bem mais complexo do que a gente acha. Dá uma olhada nisso aqui, ó. XPG e Corsair. Aqui eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dois cabos que ligam na fonte, tá? A ponta que vai na fonte. Pode ver que uma das pontas não tem cabo dentro, que é a ponta 8, tá? Se vocês olharem aqui, ó. Ela é vazia, tá? Então é de 1 a 7. Se você olhar na XPG, ó, é 3, 1, tá vendo? 3, 1, 2, 4, aí vem 6, 5, 7, 4. Ó, os dois quatros aqui. 3, 1, 2, 6, 5, 7. Olha na Corsair. 2, 1, 3, 3. 7, 5, 6, 1. Totalmente diferente. O 1 tá aqui embaixo, o 1 tá lá em cima. O 6 tá aqui, tá vendo? O 6 tá aqui na ponta. O 3, então esses últimos dois aqui, aqui o 3 é o primeiro. Ou seja, pessoal, como eu disse, a ponta que vai na placa de vídeo é sempre igual. Os cabos aqui dentro, eles saem de uma ligação aqui, eles se invertem e aqui eles chegam padrão. Se eu pegar um cabo da XPG e ligar na placa de vídeo, e se eu pegar um cabo da Corsair e ligar na placa de vídeo, vai dar a mesma coisa. O problema é como sai aqui nas fontes. Então eu vou pegar esse cabo da Corsair e vou ligar aqui na XPG. Olha lá, ligou. E se eu pegar o cabo da XPG, eu vou ligar aqui nessa Corsair. Mas e aí? Supomos, nessa ligação, que o 3 na XPG seja 12 volts e o 3 na Corsair seja terra. Quando eu ligar esses cabos dessa forma aqui, eu vou estar mandando 12 volts, que é o primeiro cabo da XPG, para onde é terra na Corsair. O que vai acontecer? Eu vou estar mandando energia para a placa de vídeo, onde não é para mandar energia. E eu vou estar mandando terra onde era para mandar energia. Se eu mandar terra para onde era para mandar energia, perfeito, porque não vai energia e não vai acontecer nada, não vai ligar a placa. Mas se eu mandar energia para onde era para receber terra, ou não receber nada, sinal nenhum, você vai queimar a placa de vídeo. Você vai queimar o riser. Você vai queimar qualquer coisa que ligue nesse PCI Express. Por quê? Porque as fases estão invertidas. Galera, é meio bagunçado o negócio aqui, mas estão entendendo que os cabos encaixam, mas a ordem dos pinos, a pinagem é diferente. Você olha assim e parece ser igual, mas essa ponta nessa ponta é diferente dessa ponta nessa ponta. Ou seja, a forma que a energia sai da fonte para os cabos é diferente. A forma que elas chegam na ponta da placa é padrão, PCI Express é padrão, CPU é padrão, Molex é padrão. Você não vai ter nunca um Molex que vem 12 volts aqui e outro que vem 12 volts ali, não, porque ele sempre encaixa de um jeito só. O PCI Express sempre encaixa de um jeito só. Então, galera, muito cuidado nessas ligações. São fontes modulares, topes de mercado, que você não pode trocar os cabos. Então, não acha que você vai ver esses anúncios de mercado livre, de AliExpress. Cabo modular PCI Express. Você vai comprar cabo modular para qual fonte? Isso aqui é um cabo duplo que vende no mercado livre, vende no AliExpress, e ele é recomendado para XPG e para Corsair CX. Não é RM, é para CX. Então, eu uso nessa fonte lá um cabo desse. Perfeito. Eu venho aqui, né? Ligo ele aqui na fonte. E ligo a placa de vídeo. Se eu comprar esse cabo, ah, porque é Corsair, e ligar nessa fonte aqui, e ligar na placa de vídeo, eu vou poder queimar a placa de vídeo. Vocês estão entendendo? Então, assim, já ficou bem claro o perigo que corre de ligar cabo de fontes diferentes, mesmo que encaixando, beleza? PCI Express jamais, é uma placa de vídeo de 7 mil, 8 mil. Um cabrinho desse no AliExpress custa 30, no mercado livre custa 60. Pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar. Outro perigo são os molex. Essa pinagem é diferente também. A pinagem que encaixa na fonte é diferente, ou seja, o molex de uma Cia Sonic não é compatível com o molex de uma Corsair, entendeu? Ele manda 12 volts nessa primeira ponta, 5 volts nessa última, e ternas do meio. Se a ligação for diferente, ele pode mandar 12 volts na ponta, ele pode mandar 12 volts no meio, e vai queimar, entendeu? Então não se liga cabo da XPG na Cia Sonic, não se liga cabo da Red Dragon na Corsair, não se liga cabo da EVGA na XPG, a não ser que você tenha um multímetro, e antes de ligar o cabo, faça o teste das conexões. Tranquilo, galera? E agora, galera, está chegando na hora que eu estou mais com medo. O que eu vou fazer? Ah, meu Deus! Eu vou ligar um riser na minha fonte com o cabo certo, e depois eu vou colocar o cabo certo na fonte errada, e vou ligar o riser também. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, eu não fiz esse teste, eu não sei se vai pegar fogo, se vai estourar, se vai queimar a minha fonte. Vou fazer na Corsair, porque essa aqui é da Riga, eu vou ter que ligar ela de novo. Mas peraí que eu já volto. Lembra do teste do multiplicador que eu estava com medo? Vocês não têm noção do medo que eu estou de fazer esse teste agora. Mas bora lá, galera! Tudo por vocês! Uhul! Vou botar o 24 pinos nela para estartar a fonte. Voltei aqui, galera, vamos lá para esse teste maluco que eu quero fazer aqui. Já coloquei o 24 pinos na fonte para iniciar ela só com a chave. Olha lá, estou ligando, a fonte está iniciando. Beleza! Liguei o cabo de servidor aqui. Vou colocar aqui e ligar a fonte. Olha, galera! A fonte desligou na hora, olha! Não alimentou. Isso é uma fonte que tem segurança. Na hora que eu ligo, ela corta na hora a ligação, porque essa fonte é uma fonte de qualidade. Se isso fosse uma fonte de qualidade ruim, isso aqui tinha explorado, galera. Como já aconteceu com uma fonte mais simples. Vou ligar o PCI Express da Corsair no Ryzer. Aqui, olha! e vou ligar a fonte. Deixar até a fonte virada aqui para vocês verem. Então, alimentou, olha lá! Vermelhinho e azul. Chuchu, beleza! Ih! Vamos lá! Olha o medo de ligar que eu estou, meu Deus do céu! Acendeu a luzinha azul. Ela corta. Na hora que eu ligo o cabo, ela corta. Mas é isso aí, galera! Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o dedo no like para a gente saber que o conteúdo de qualidade. Mais um vídeo sugerido por um seguidor, por um inscrito do canal. Muito legal! A galera vai sugerindo vídeos. Caju, faz os testes aí e eu estou fazendo na medida que eu posso, tendo que adquirir equipamentos e etc. Se não são inscritos no canal, se inscreve aí para receber as notificações de vídeos novos. Clica no sininho que isso ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo e com isso crescer e conseguir fazer mais testes para vocês. Segue a gente lá no Instagram, arroba julianocaju. Estou publicando algumas coisas de mineração, mas também tem coisas pessoais, não só mineração ali. Bem legal o que está acontecendo lá, interagindo com muita gente da mineração legal. E o meu site, galera, que vocês já conhecem, www.julianocaju.com.br. Ontem, eu criei uma nova área no site, que é uma área de erros comuns no HiveOS, com aquelas mensagens, 511 error temp, NVML e não sei o que, e o que é, como é a resolução mais comum destes erros. Não está completo ainda, como todo site meu, eu dependo de conteúdo de vocês me ajudando para atualizar. E, galera, obrigado, estamos juntos, e como todo vídeo meu no final, galera, fui!